Confusão em família na região. Um homem de 35 anos foi preso por descumprir uma medida protetiva contra a mãe aqui em Governador Valadares. Segundo o registro policial, ele havia invadido a casa da vítima e passou a xingá-la. O Miguel Brás tem as informações pra gente. Boa noite, Miguel. Oi, Roberto. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Pois bem, Roberto, a gente sabe que uma das funções da medida protetiva é que a pessoa não pode se aproximar da vítima, viu? Mas este caso vem do bairro Vila Mariana, aqui em Governador Valadares. E de acordo com o relato da vítima para a Polícia Militar, na semana passada ela recebeu o documento de um oficial da Justiça. Porém, quando o filho soube da existência da medida protetiva, ele teria ido até a casa dela e furtado alguns pertences da própria mãe. Porém, o episódio se repetiu na noite desta segunda-feira, quando, de acordo com a Polícia Militar, o homem invadiu a casa da mulher e começou a xingá-la, proferir palavrões. Com isso também ele queria recolher alguns documentos, inclusive a medida protetiva. Tudo isso para que a Polícia Militar não fosse acionada. Então, nessa tentativa dele, acabou sendo frustrada e ele foi parar na Delegacia Civil aqui da cidade, Roberto.